Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E já vou falar o seguinte, se inscreva no canal, deixa seu like, já segue as redes sociais Tá passando aí em cima, eu coço o nariz mesmo porque eu tô coceira É o seguinte, depois do vazamento, sem querer ou por querer, ninguém sabe ainda Depois do vazamento, finalmente Epic Game liberou o trailer oficial com uma boa qualidade, sem nenhum bug Está bonitinho dessa vez, qualidade excelente, eu baixei aqui em melhor qualidade pra vocês E vou mostrar agora nesse vídeo, 100% o original oficial da Epic Game, beleza? Bom, então eu vou voltar porque já fizemos análise do outro lá Ele é praticamente dentro, só o finalzinho tem uma diferencinha que não dá pra ver muito bem no outro por causa da qualidade E esse aqui dá pra ver muito bem, ainda é bem nítido, beleza? Bom galera, fica com o trailer oficial da Epic Game, se você gostou do vídeo já deixa like Se inscreva no canal, vamos chegar a 5 mil inscritos ainda esse ano, falou 2019 Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo Fui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL